Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Tem que olhar, velho. Tem que olhar os cantos, velho. Tem que olhar os cantos, velho. Aí é duro, velho. Ele tá moscando demais, velho. É, pô. É muito erro, muita coisa, velho. 2x2, C4 plantada, já sabe onde tá 1. Nossa. 1x2. E aí, Adam, S. Beleza, Tchelo. Você vai trazer esse round aqui, Tchelo. Você vai trazer esse round aqui, Tchelo. Passa da mira dele. Ai. Ele tinha que passar da mira, velho. Na opinião de vocês, qual que é o problema da Fúria? Dizer que a Fúria ainda está em tempo de adaptação é questionável. Mas é um fato dizer que a Fúria com drop safe desempenhava melhor que a Fúria hoje com Faden e Tchelo. Mas qual que é o problema do time? Quando que será solucionado? O problema tá na line up? Em algum momento algum jogador será quicado? Na minha opinião, o time precisa sim de mais tempo de adaptação. Contudo, precisamos ter um olhar um pouco mais técnico aqui. Será que esse time, embora só tenha jogador bom, que pra mim é indiscutível, todo mundo ali joga muito, mas será que assim como a G2 tem o Ruxi, a Faze, o Kerrigan, a Vitality, o Apex? Será que esse time da Fúria não precisa, na verdade, de um horroroso que domina a parte tática pra fazer o IGL e dê a vida pelo time? Como o Alpero, Fallen rende muito, muito mesmo, um dos melhores do Brasil. Mas desconfio que como IGL, o Fallen talvez não seja mais a melhor opção que temos hoje no cenário. Ok, ele é muito experiente, multicampeão, mas o próprio Arte, o ano passado pela Fúria, era um IGL melhor do que o Fallen pela Imperial. Mas é aquilo, essa daqui é só minha opinião, opinião de um torcedor, mas que sim, é uma opinião válida, inclusive, tem opinião de vocês aí, mas antes, assistam o que aconteceu hoje. Foi triste. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. T-Drop.com, link do site e do formulário na descrição. 3, 5, 4, 3, 2, 1, corre! ESL Pro League Season 18, partida de abertura Grupo A, Fúria! E Movistar Riders, a Fúria vem de Arte, Tielo, Yuri, falem ele, Cacerato! Toma, 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 toma! Caiu aí o Arte, mas o Cacerato já chega. Apeligou a peligrosa, Movistar Riders aí, beleza, falem, Cacerato é 3x2, ainda tem de dual, hein? Ainda tem o professor ali de dual? Vamos ver como é que vem o round. Martínez é perigoso. Ele é, o Martínez S.A. ali, ó. E a gente tá chegando, dois pelas costas. Abriu, já pegou a informação, eles vão comer. Nosso Cacerato é um agresso parado, já foi ali cortado. Mopos, com a C4 ele vai conseguir plantar. Não há nada que pare ali o plant do Mopos. Ele vai sair, né, pelo menos com o plant. Mas a gente vai sair com o round, porque se a gente perder esse round aqui eu vou embora. Beleza, beleza! Apostas encerradas. Já estão no rush B, sapão, então toma. Também não é bagunça, porra. Temos o Fallen e Arte de AW. Cai, o Tchela, é 4x4. Eles sabem que tem o Arte. O Arte já toma HE no pé. Cacerato tá junto. O Arte com 20 e poucos de vida. Fallen, Cacerato vai ter que achar freg aqui, ó. Cacerato vai ter que achar freg. A Arte é x1 do professor. Hoje tem. Educa ele, professor. Fala! Não! Ele voltou! O cara vai plantar nesse Bombe B, velho. Não volta mais pro Bombe A, velho. O bomba foi completado. É só... É que nem aquele round lá da Nuke, ó. É isso aí. Tem que acreditar. 5x1, rapaziada. Bora! Ai, professor, o Mopo os devolveu. Opa, opa! Essa flecha não caiu legal. 30 segundos, eles não têm como voltar. Aqui é Bombe A. Não tem como voltar. Já rodou. Não tá rodando aí. O Arte tá chegando. Ó. Ai, como não morreu. Eu não vou gerar em 27 segundos. 20 segundos, né? Nossa, caiu o Yuri. Aqui azedou. Tá tudo na mão do Arte. Caiu o Arte. Muito bem jogado. Calma, Cacerato. Cai. Cacerato. Ai. 6x2. Estava todo... É? Bom, treino. Ele treina com uma chuteira e o jogo ele joga com outra, né? É, então... A habilidade dele é a mesma, mas o equipamento dele normalmente ele usa o mesmo. Ai, caiu o Arte. Já tinha caído. Mas beleza. Devolve. E eu falo isso mais pelo quanto desconfortável. Fallen. Ai, 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 ai. Perfeitinha. Desliga o monitor deles, professor. Fallen. Beleza. Valeu. 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 Exato. Valeu. Olho nele. Põe nele, cameraman. Olha aí, ó. 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 Cacerato. Bracinho. Bracinho nele. Bracinho nele. Opa. Opa. Olê. Olê. Não tem mais tempo. Olê. Olê. Vamos. Décimo sexto round. Tamo aqui no coração, rapaziada. Vamos fazer esse pistolzinho? Vamos fazer esse pistolzinho, velho. O mapa aqui é pique deles também, né? Adam S. Ele tava ali de leve, velho. A Cerato, ele tava sem colete. Ele trocou as utilitárias, eu acho, pro Fallen. O Fallen também tá sem colete ali. É, eu não sei. Olha aí, por favor, velho. Só essa kill que eu peço. Só essa kill. O Fallen vai ter que ir 46 segundos. O problema é que agora ele viu do bomb. E põe... Olha lá. Olha lá. E aí abriu. Tá difícil. Consegue os dois HS. A-D-A-N-E-C. Quatro kills pra ele. Dez a seis. Torcer pra gente entrar. Vai entrar logo. Torcer. E agora, ó. É Zeke. É Zeke pra B. Sem muita fofoca, tamo num timing bom. São três jogadores na B. Opa. Ai. Alex. Beleza. Cacerato. Pega mais uma kill. Pega mais uma. Ai, o Martinez chegou. Azedou, rapaziada. Azedou e não foi pouco. O Sesse corretinho do Mobstar Rider, viu? Foi. E não tá fácil, velho. Negócio de infecção alimentar, velho. É uma das piores coisas que tem. Você acha que vai morrer, né? Mas quando você melhora, você se sente bem demais, tá ligado, velho? Tchelo. Tchelo. Nossa, HE no pé ali do Arte e do Tchelo. Beleza, Tchelo. Vambora, esse Tchelo que a gente precisa. Não esse. 3x3, o Bomb A. É deles ainda. C4 caiu em cima do Bomb. Aí, o mobo salvou. O Arte tá tudo na mão do nosso Lurker aí com 17 HP. Mas é só o primeiro mapa. 16x1. Pra mim, com um rolê aqui, pra mim o adjetivo é soma ao Lurker. Quero ver o Furio ganhar esse piso, daí o Tchelo já dá, velho, um grito ali. Vamos, não sei o quê, e começar um pega. Bora, bora. É duro, porque essa energia gostosa, ela é muito... É Tchelo dependente, essa gritaria, né? E o Tchelo não esteve bem no primeiro mapa. No segundo mapa, ele também não esteve ali tão bem, né? No começo e tal. Depois deu uma parecida. Mas a gente tá precisando dessa gritaria, velho. Fúria e Movistar Riders. Movistar Riders e Fúria. Eu tô contigo, velho. A gente calma. A gente só perdeu o pique deles, velho. Isso daí é normal. Faz parte do jogo, não faz? Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, mas é isso mesmo, cara. A primeira camada que é o resultado, tanto faz se for 22%. 22x20 é o 16x0. Você perdeu o primeiro mapa, né? Então vamos ganhar o segundo. Beleza. Ai, como é que chega um Opus por trás? Beleza, Tchelo. O que é o importante? É a kill do round ali, a do Tchelo. Esse round é nosso. Não, calma. Calma, calma, calma. Esse round é nosso, Luminha. Calma. Essa kill. Toma. Beleza. Tá na mão do Tchelo. Tá na mão do Tchelo. Traz essa pra nós, Tchelinho. Traz essa pra nós, Tchelinho. Valeu, plantamos. Tem que começar a ganhar esses planos. Cara, estamos aqui. Pode ter um coração na trave. Ó, é 3x3. 3x3. Temos que ganhar esses rounds, tá ligado? Tá esperando, essa posição é boa. Consegue a primeira kill. Consegue a segunda. Agora é um x2 e o Yuri tem que ganhar isso aqui. O Yuri tem que ganhar isso aqui. Bora trazer, Yuri. Estamos falando desse round aqui. Vamos trazer coisa que o Yuri, eu acho que no round passado, ele acreditou que por ter matado o cara dentro, os dois estariam juntos, né? E aí, agora os dois aparecem juntos. Nem plantamos. 2x0. Aí, Martínez. Vamos lá, Furia. Vamos lá, vai. Beleza. E aí, é 4x0. Consegue aqui. 5x0. Velho, vamos ter fé. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Tem que olhar, velho. Tem que olhar os cantos, velho. Tem que olhar os cantos, velho. Aí é duro, velho. É, a gente tá moscando demais, velho. É, muito erro. Muita coisa, velho. Por isso que eu tô ligado. Ferra os tiros e tal. Não tá dando certo. Beleza. Tem que olhar os cantos no jogo, velho. Tem algo deixando desconfortável a FURIA. É, não. Ainda tava ouvindo isso daí. É que eu não sei a resposta, tá ligado? Vai ser difícil plantar. O Yuri vai ter que cobrir dois lados aí, ó. Cai. Mais um. É só três jogadores aí vivos. Mas o sétimo ponto veio. 7x0. Senhoras e senhores, está duro. Partida pausada. O professor Guerri tá falando. Sabe achando aí um, dois, alto aí. Primeiro kill aí do Cacerato. Ficou com 24 de HP, mas trouxe a kill. O dinheiro dos caras tá grande, né? Tá? Tem uma economia do CT que tá complicada pra nós. Mas vamos lá, velho. Fazer três rounds armados seguidos. Será que é possível? Marquinhos vai... Beleza! Kill grátis. 58 segundos. Yuri acaba tomando a kill sem trade. Sabe pelo menos a informação. Mais uma kill sem trade. Mais uma kill. Vem o trade. Finalmente 2x2. O Arte tá de AW. O Cacerato vem no bombe. C4 vai sendo plantada. Acerta o tiro. Beleza, Arte. 1x1. Alex e Arte. Arte e Alex. O Arte gosta disso. Ai, meu Deus. É, não vai ter o 7x1, velho. 2x2. C4 plantada. Já sabe onde tá 1. Nossa. 1x2. E aí? Adam S. Vamos lá do fora. Opa. Legal. Cacerato. Legal. 9x0 engana, rapaziada. Meu Deus. Olha onde ele vai custar. Consegue as duas kills. Vira o round. Essas trocações. Não acreditável. Tracinho nele. Beleza. 2x2. Tem 30 segundos. A gente sabe do cara de AW. Teu bote, o Adam. Fake clanks. Não dá mais fake clanks. Olha lá. Legal, Cacerato. Que legal, Cacerato. Ah, não, velho. Valeu demais. Meu Deus, senhores. Estamos bem apagados mesmo. Não tem muito o que falar, não, velho. É começar a torcer aí de verdade. Pra achar um round. Tipo, os caras ainda tem que fazer mais 6. É o outro que tá achado do jogo, velho. Os caras tão muito confiantes. A gente não tá trocando. É um round, os caras ganham fácil. O outro que tem clutch, os caras parecem que ganharam fácil. Isso também mesmo tem do clutch. Mas vai trazer esse round. Mas vai trazer, ó. Beleza, Celo. Você vai trazer esse round aqui, Celo. Você vai trazer esse round aqui, Celo. Passa da mira dele. Ai. Ele tinha que passar da mira, velho. 4x3. Beleza, Cacerato. Parece replay aí. Essa jogada. Vamos trazer, velho. 3 pontos. 3 pontos aqui de TR, velho. Dá pra trazer 4. Vamos trazer 4. Toma, Martínez. Vamos trazer 4 aqui, velho. Enquanto tiver chance, eu tô pelo 4. Beleza. De zero, não. E nós vai trazer 4. E nós vai tirar esse round aqui, esse jogo aqui, velho. Português aí. Ele tem esmoço. Ele é perigo. Vamos. 11x1. Vamos embora. Comemora, mano. Grita, vamos. Olha. 11x1. O jogo começou pra nós. O professor tá de AW. Toma, Marreco. Alex. Beleza, Yuri. Toma, tiro na bunda. Beleza, Fallen. Eles estão na roda. Eles estão na roda, pô. Nice, velho. Que beleza. 10x4. E aí seria um placar normal, velho. Aqui é 11x2. Arte. Vai rolar. Vambora. 11x3. Você faz que nem você faz com a maioria dos times e não aparece. Então, isso daqui ainda tem jogo, velho. Isso aqui ainda tem jogo. Tá 11x3. Presente. Presente. E vambora. Beleza. Beleza. Vambora. É isso. É isso. É isso. Vamos. Ai, bombear é nosso. Toma essa gay na bunda. C4 plantada. Fallen tá com pouca vida, mas tá de AW. Aqui é pelo 11x4. Vambora. Vambora. 11x4. Acorda, Liminha. 11x4. Segundo tempo. Tamo vivo aí no jogo. Ah, vamos tomando 11x0. É rush A. Rush A na Thor. Agora, então, toma, toma. Já toma. Rush A. Rush A. Rush A pra cima de nós. Rush a porra. Vamos. Já, já teve todos os momentos aí. Já ficou sem jogar. Já tava ali meio frio. Mas agora, agora vamos jogar, velho. Calma, Yuri. Calma, Yuri. Calma. Beleza. Vamos. Não perdemos nenhuma arma. Fallen de AW. Yuri, ele tá, ó lá. Tá espotado. O Adam já passou. Já marotou em cima do Yuri. O Yuri não faz ideia aí do que tá acontecendo. Boa, Yurão. Arte. Corre. Corre. Toma, então. Me protege. Me protege. Ai. Não saiu o tiro. Rápido demais, professor. Eu acho que o Fallen vai olhar. Eu acho que o Fallen vai olhar. Fallen. Boa, velho. Essa MP, foda-se aí. Encaixa. Encaixa. Beleza. 4x2. Tempo vai passando. Beleza. Cacerato. 11x7. Não tem mais o que fazer, o Alex. Toma. Beleza. Beleza, Cacerato. Você reposiciona. Você é adulto demais. Olha que beleza. Ensina eles, Cacerato. 4x3. Não plantou. Não plantou. Beleza, velho. Toma. Vamos. 11x8. Vamos. Você vai trabalhando no tempo. Ai. Ai. Olha como ele... Ai. Basou. O Cacerato tá olhando. É tá na mão do cello. Tá. Arte. Beleza. Olha o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. Joga no tempo. Joga no tempo. Vamos. O C4 no chão. Vamos. Vamos. Porra. Tá tomando bastante aí o Yuri, velho. Lascou. Nossa. Mas lascou. Tá lascado aí, Yuri. O Arte tem que olhar as costas. Cobre as costas dele, Arte. Cobre as costas dele, Arte. Ele teve que voltar pra rampa. Tá na mão do Cacerato. A gente pode perder um round. Vai ser esse? Talvez. Falando do delay. O Arte vai virar. Ai. Ele virou e morreu. Ai. O Just chegou. Ô, Tuguinha. Tá bom. 12x9, velho. 12x9. O jogo tava 11x4, rapaziada. O jogo tava 11x4. É o Ace do Just. Ace. Agora eles vão deixar os dois de fora jogar. É a hora que a gente tem que pegar eles. Yuri, por favor. Ai. O Cacerato, ele costuma olhar. Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Tomou, varado. Vamos. Não aparece mais, Cacerato. Apareceu no flash. Vamos. Vamos. Vamos, Cacerato. Eles vão olhar. Eles vão olhar. Eles são ligeiros. Eles vão olhar. Cacerato. Cacerato. Ai, que beleza. É 12x11. Vira esse cara. É muito mais legal. 12x11. Adam. É o especialista do fora, velho. Ele é o especialista do fora. Oh. 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 Saiu barato. Saiu barato. Saiu barato. 4x4. Bombe B é deles. C4 plantada. O moço se descolou uma W, mas ele não sabe jogar com ela. 4x3. Bora. Quem olha? 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 Meu Deus, Alex. A gente já viu. A gente viu o Just. Vamos. 12x12. Vamos, porra. Já a gente ganhou. Olha. Ganhou, velho. Eu nem quis pensar nisso. Opa. Beleza. Beleza. Smoke pra descer pelo duto. Vem no autob em cima da casinha. Ó. Quem desce. Calma, fala, hein. Calma. Serrou o duto. Mas calma. Ó. Aí. Aí. Toma, Marreco. A C4 não passou. A C4 não passou. Tá tomando. Toma. 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 13x13. Opa. Já foi. Já foi. Aí. Vamos. Ó. Tira a cara, professor. Você não precisa disso. Precisa. Você não precisa. Não precisa. Não precisa. 4x2, rapaziada. O que você vai fazer com esses 4x2? Não sei. Tá aí. Agora é 3x2. Pegou a informação. Ou tempo. Perdemos, rapaziada. Acreditado. Perdemos. Perdemos. 14x13. É sério. Não estamos no jogo ainda. Não estamos no jogo. Tá aí. E nós... Ó. Tem dois na B. Tem dois na B. Tem dois na B. Deixa a molotov pro Falenzão. E brilha, Falenzão. Ai, Falenzão. Nossa. Se levar um já tá no lucro, velho. Não vou mentir, não. Já levou um na Gaia. Vamos, vamos. Aqui, esse pai é já papo de guarda, velho. Guarda é o caralho. Mas é Brasil, porra. Mas é Brasil. Guarda. Guarda. É, 15x13. GG ou OT, rapaziada. Já diria Muricy, Gal. A bala pune, velho. É, 10 de prorrogação. Tamo no décimo do segundo tempo. É GG ou OT. Nós precisa aqui de dois rounds pra levar pros pênaltis, velho. Vai dar. Vai dar. Vai ter que dar, porra. Bora, Yuri. Se vira. Se colocar nessa situação, agora se vira. Beleza. Tá ótimo. Deixou com dois de HP. Tá bom. Tá bom. O Cacerato tá maroto. E 5-7, 5-7. Os deuses do César adoram uma 5-7, velho. Fica olhando. Fica olhando. Foi, gente. Já foi. E foi o Fallen também. Ah, meu coração. Cacerato jogar. Vai morrer o Arte agora, ó. Morreu. Fica um x4. Calma. Tchelo. Olê. Acabou. 16x13. Inacreditável, velho. Sério, o script é inacreditável, velho. É duro, velho. É duro. Tchelo. Tchelo. Obrigado.